A gente está tendo a colocar no coração dele que ele tem que estar. Galera, tem muitos outros convidados, já tem gente confirmada, mas nós não vamos divulgar aqui agora, nós vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais, ao longo dessa última semana a gente já divulgou, e aí a gente vai continuar, então siga lá, arroba SDS Club e arroba Lagoinha Dernag Sabassi, com gentileza, faça esse favor para nós. Vamos ter o nosso Odd Day, que é alinhamento de visão, é o nosso pastor mesmo, nosso time de pastores chegando aqui. É comentarista ao vivo? É nosso time de pastores, eles vão estar aqui passando realmente a visão da igreja, é um momento muito importante para nós enquanto Lagoinha Sabassi, então você não pode perder, vai acontecer no dia 18 de fevereiro, ou seja, já está chegando, mas você está sendo avisado com antecedência. Então assim, por gentileza, esteja aqui, e mais um aviso que é, CD do Lucas Kim, Galera, o Lucas Kim teve que agora fez esse louvor sensacional, e o CD dele vai estar sendo vendido lá embaixo, então abençoa o irmão, 15 reais, está aceitando todo tipo aí de pagamento, entendeu? Ele diz todo tipo, então se você chegar lá com balas, ele vai, vai, com certeza, balas, é ótimo, balas todo mundo quer. Enfim, comprem, está muito top, a nossa S.V.S. Store também está rolando, vai estar rolando lá embaixo no final, e é isso aí, e eu vou chamar ele. Ué, lógico, ele é um das oferentes. Ele talvez não vá para a conferência do clube, mas ele vai estar aqui agora, então ele vai, então assim, que momento, que momento único, Rafael Valente, com gentileza. Agora é um som. Cheio! 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 Gente, boa noite! Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez? Façam assim para que eu possa ver. Estamos aqui no canto, o pessoal aqui, primeira vez. Pessoal, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Essa é uma parte muito importante do culto ao Senhor. É a parte que nós falamos sobre dízimos e ofertas. Muito importante que você e eu, enquanto cristãos, saibamos que esse momento não se fala sobre dinheiro, se fala sobre conversão, sobre transformação. E toda vez que nesse momento você pensar assim, já vai o pastor, o ministro, sabe lá, o irmãozinho que for, falar sobre dinheiro, é sinal de que existe um problema na sua mente ainda. Porque não se fala sobre isso, e sim sobre salvação. Não que o dinheiro pudesse nos salvar, mas ele corre, né, possa nos salvá-lo. O Tiago morreu por isso, para dizer o contrário disso. Mas é porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por pessoas, e carece também de contribuição. E escandaliza, se você quiser, mas desde a formação do povo de Israel, Deus está lidando com o povo, e atribuindo a esse povo a responsabilidade de investir na sua missão, a sua vida, ou a sua área financeira. Tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo. Mas o texto do Bíblico vai dizer assim, cada um deu, cada um contribua, conforme for proposto ao seu coração. Isso quer dizer que tem pessoas que vêm aqui à frente, e fazem de repente um cheque de, vamos, um exemplo, tosco, de cinco mil reais, e colocam aqui. Mas fazem isso, por orgulho e soberbo. Deus, não recebe. A igreja sim. Quer dizer que tem pessoas que vêm aqui à frente, e tudo que elas têm é... Olha que legal. Tudo que elas têm, de repente, é insignificante perto desses cinco mil. E Deus recebe. Deus não trabalha como nós trabalhamos. A visão de Deus é diferenciada. Deus não trabalha como valor, Deus trabalha como corações. É por isso que Ele fala assim, antes de você vir me ofertar ou entregar o seu dízimo, vá e viva em paz com o seu irmão. Vá até ele, e se ele tem algo contra você, conserte-se. Agora, se eu disser para você que para nós estarmos aqui enquanto missão, igreja local, a gente não precisa de você, é mentira. Nós precisamos de você. Nós precisamos da sua fidelidade ao Senhor. Na Lagoinha Savas, para quem já é daqui, vive esse momento de três formas. Por que para quem já é daqui? Você é um visitante, estou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, sou da IBC, ICQ, MSN, sou de qualquer outra igreja. Você não tem responsabilidade com essa igreja local ainda. Não tem, entendeu? Mas se você está aqui e tem visto Deus fazendo, meu irmão, pode ter certeza que Deus está fazendo porque tem uma porta aberta ali embaixo. E outra coisa, preparem-se porque está chegando o carnaval e nós não vamos fechar nossa porta. Vamos manter essa porta aberta para que as pessoas possam ter uma referência de amor. Nós não vamos para a retira espiritual, não. Amém? Então, três formas. A primeira forma aparece aqui, as contas, mercantil, papapá, papapá, está ali, Itaú. Nós pedimos para que o quê? Quando você fizer a sua transação financeira por essas contas, seja lá uma transferência, pelo aplicativo, nós pedimos para que você envie seu comprovante dizim.com.br. Certamente, é para saber quem é dizimista fiel e assim, um devorador, um cortador, um migrador, um destruidor e quem mais tem? Come, come, pac-man, não sei. Não venha sobre ele. Não, não tem nada sobre isso, não. Não tem nada sobre isso, meu irmão, na boa, devorador, um cortador, um migrador, um destruidor, estão cansados já, já passou dessa fase. Entendeu? Isso é para que nós possamos saber que você entregou o seu dízimo e a sua oferta pela Lagoinha Sabasse, visto que vai tudo para uma conta única da sede, ok? A segunda forma são essas pessoas lindas nas laterais aí, nosso time de serviço que vão passar as salvas e a última forma é uma maquininha de cartão que fica lá atrás e não é um escândalo para a gente mais. Antes de você entregar o seu dízimo e ofertar, quero que a gente olhe um pouquinho só para que não seja algo seu, seja algo de Deus. Amém? Amém? Amém?